Olá, eu sou a professora Ana Flávia e nós estamos na nossa vídeo aula número 3 e hoje vamos falar sobre a carta de reclamação. Bom, hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, não vou mostrar slide, nós vamos conversar, então é preciso que você preste atenção e quando tiver dúvidas, pause o vídeo, anote no seu caderno para que você consiga fazer a lição depois, tudo bem? Então, de novo, teve dúvida? Pausa, volta, me escuta e anota tudo no seu caderno. Então, vamos lá. A carta de reclamação, o próprio título já diz o que ela é. É uma carta que serve para reclamar de algo, mas reclamar? Então, eu não gostei da cor do vestido da minha vizinha, eu posso fazer uma carta de reclamação? Não, a carta de reclamação, ela serve para reclamar de algo, de algum serviço, seja esse serviço público ou privado, tudo bem? Público, eu quero exigir que o governante da minha cidade, do meu estado, do meu país não está cumprindo com algo, eu posso redigir uma carta de reclamação sobre isso, porém, eu preciso estar fundamentada, muito bem fundamentada, com excelentes argumentos. Argumentos são os motivos que me levaram a escrever essa carta. Então, por exemplo, se eu tenho um problema de uma rua com buracos, com excesso de buracos, alguma obra que não foi finalizada, a falta de algum recurso que não chegou, seja na cidade ou no estado, eu posso exigir isso, tudo bem? Lembrando que no caso das autoridades, altas autoridades, a gente tem que usar a linguagem formal. Eu não vou escrever uma carta com a mesma linguagem que eu uso para conversar com o meu amigo, com a minha família em casa. Então, eu uso linguagem formal, eu uso a norma padrão da língua portuguesa. Numa carta informal, porque a carta de reclamação eu posso fazer pelos meios digitais, virtuais, em alguns casos você pode verificar, encontrar vestígio de linguagem informal, tudo bem? Inclusive, em uma das atividades, a proposta é uma carta que seja escrita para o Reclame Aqui, que vocês já devem ter ouvido falar, é um site onde as pessoas reclamam a fim de conseguir solucionar seus problemas. E a carta de reclamação, ela serve para isso, ela serve para eu exigir, cobrar algo, tudo bem? Então, qual a finalidade? Eu exponho o meu problema, eu exijo uma solução, eu exijo um posicionamento, seja da empresa, do serviço que eu comprei, que eu solicitei e não foi feito ou não chegou devidamente da maneira que eu esperava. E o meu objetivo ali na carta é reclamar e ao final dessa carta eu vou cobrar uma solução. Por exemplo, você comprou um tênis, esse tênis veio rasgado, você vai escrever uma carta de reclamação pedindo uma solução da empresa, afinal você pagou por um serviço e você queria um tênis inteiro, não rasgado. Ok? Ah, a minha mãe comprou um celular e o celular veio com um problema, ele não funciona. Ela vai escrever uma carta de reclamação para a empresa do celular, para a empresa, fabricante do celular, exigindo que eles troquem aquele aparelho. Ok? Então, lembrando, a carta de reclamação, ela pode ser impressa e ela pode ser digital. Então, eu posso fazer e-mails digitais na internet, como é o caso do site Reclama Aqui, ou posso escrever e mandar para os locais em que eu vou fazer essa reclamação, em que eu vou exigir um posicionamento. Ela é argumentativa, ou seja, eu preciso apresentar os motivos e esses motivos precisam convencer o leitor, isso se chama persuasão, Eu preciso convencer o meu leitor de que eu estou certo. Então, no caso da carta de argumentação, qual vai ser o meu argumento? Mostrar o serviço que não foi cumprido devidamente. Tudo bem? E sendo uma carta, ela tem uma estrutura própria, assim como a gente quando aprende lá, na infância, as cartas, a carta de reclamação tem uma estrutura muito parecida com a carta pessoal. Eu preciso ter o local e a data, se eu estou em São Vicente, o meu local vai ser São Vicente e a data corrente daquele ano. Eu vou me apresentar de forma formal e depois eu vou expor o fato, vou colocar os meus argumentos e exigir enfaticamente, sem ser grosseiro, sem usar palavras de baixo calão, eu vou exigir o que é meu de direito. Então, essa é uma primeira parte sobre a carta de reclamação e a gente se vê na próxima aula, em que eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Até mais!